Eu poderia perder tudo Nessa vida Menos você É tão bom sentir você Me fazendo carinho ao dormir E acordar com seu sorriso Só pra mim Ao seu lado fazer nada Já é tudo Com você fica perfeito O meu mundo Encontro em você O sentido desse meu sorriso bobo Bobo, bobo Eu posso estar com você Com seis meses ou mil anos Já faz parte dos meus planos Eu vou te fazer feliz Em qualquer canto do planeta Eu só te peço Não se esqueça Te amo Te amo Te amo Você é tudo pra mim 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 Menos você É tão bom sentir você me fazendo carinho ao dormir E acordar com teu sorriso só pra mim Ao seu lado fazer nada já é tudo Com você fica perfeito o meu mundo Encontre você O sentido desse meu sorriso bobo Muito bobo Eu posso estar com você Com seis meses ou mil anos Já faz parte dos meus planos Eu vou te fazer feliz Em qualquer canto do planeta Eu só te peço não se esqueça Te amo, te amo, te amo Eu posso estar com você Com seis meses ou mil anos Já faz parte dos meus planos Eu vou te fazer feliz Em qualquer canto do planeta Eu só te peço não se esqueça Te amo, te amo, te amo Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Eu só te amo, te amo, te amo Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim